Acesse a IFPR, transformar vidas e construir histórias. Esse é o Acesse a IFPR, o podcast que vai contar tudo o que você precisa saber sobre o Instituto Federal do Paraná. Vamos falar sobre as formas de ingresso na instituição, auxílios financeiros oferecidos e compartilhar as experiências de alunos e ex-alunos. Eu sou o Manuel Salvador. E eu sou a Ana Barbosa. Vem com a gente conhecer o IFPR. Os institutos federais são instituições especializadas na educação profissional e tecnológica, oferecendo educação básica e superior. O IF oferece cursos de nível técnico, integrado ou não ao ensino médio, e também cursos superiores, claro, todos gratuitos. Nossa, que maravilha, né? E você sabia que são mais de 600 unidades em todo o Brasil? Isso mesmo, Ana, e qualquer um pode fazer, seja você estudante ingressando no ensino médio ou até mesmo para quem deseja iniciar uma graduação. Os IFs, que existem já há 15 anos, são uma das políticas públicas de maior sucesso no Brasil. Já mudaram a vida de muita gente. Por meio de atividades de extensão, pesquisa e inovação, o IF não visa só capacitar os estudantes para o mercado de trabalho, mas também desenvolver o pensamento crítico através da educação integral e ensino de qualidade. O objetivo é formar cidadãos engajados e comprometidos com a sustentabilidade e o desenvolvimento local e regional. Todo o ambiente do IFPR, desde a estrutura até os profissionais, é voltado para inclusão social, inovação, empreendedorismo, diversidade humana e cultural. Buscando promover a inclusão, 80% das vagas dos IFs são reservadas para cotas raciais e sociais. Além disso, são apertadas bolsas de estudo e diferentes serviços de apoio para a permanência dos estudantes. E o IFPR não está presente só na capital, não. O objetivo dos IFs é estar presente em áreas periféricas, muitas vezes afastadas dos grandes centros. Na região metropolitana de Curitiba, por exemplo, o IF está presente em Pinhais, Campo Largo e Colombo. E vale ressaltar que só este ano, o Paraná irá inaugurar 5 IFs novinhos, em Cambé, Toledo, Cianorte, Maringá e Araucária. O Instituto está presente em 30 cidades do Paraná e conta com cerca de 30 mil alunos e 2.700 profissionais, entre técnicos e professores. Então pode ser que tenha um IF aí pertinho de você e você nem sabe. Mas Manuel, me conta um pouquinho mais sobre o ensino médio do IF. Além das disciplinas regulares do ensino médio, o aluno pode escolher cursos profissionalizantes para integrar o currículo. Ao concluir o ensino técnico integrado, ainda há a opção de continuar os estudos com cursos subsequentes e de graduação, além dos cursos do programa de mestrado. E qual é a diferença entre o ensino integrado e o ensino subsequente? Ana, é bem simples. No ensino integrado, você realiza o ensino médio integrado com o curso técnico, enquanto os cursos subsequentes oferecem formação técnica para quem já concluiu o ensino médio, com alguns cursos sendo afetados na modalidade EAD. Claro, para facilitar para quem precisa unir a montanha do trabalho com os estudos. Isso significa que o aluno poderá aprender sobre áreas além da grade do ensino médio, terminando com uma formação técnica em áreas como administração, contabilidade, eletrônico, fotografia, entre outros. Tem todo tipo de ensino técnico. Mas Ana, eu tenho uma dúvida. Como eu faço para entrar no IFPR? Então, rolou uma mudança no processo seletivo recentemente. Agora a seleção é feita por meio da análise do histórico escolar para os cursos técnicos integrados. Mas já para quem deseja cursar o curso subsequente, é avaliado o histórico de notas do ensino médio. Exatamente. E para os cursos de graduação, poderá ser aproveitada a nota do Enem dos últimos 10 anos. As inscrições custam R$ 30,00 para os cursos integrados e subsequentes, e R$ 50,00 para os cursos de graduação, sendo possível solicitar a isenção da taxa. E no IFE, o mundo não acontece apenas na sala de aula. A melhor parte pode ser construída nos projetos culturais de pesquisa ou extensão ofertados pela instituição. Para quem busca um espaço para se expressar e aprender novas habilidades, existem projetos como o MUSIF, com apresentações de músicas semanais, projetos de teatro e as aulas gratuitas de boxe. E tem muito mais. Você escolhe o projeto que melhor se enquadra no seu perfil. Realmente são diferentes oportunidades de aprendizado em diferentes áreas, com experiências únicas que te aproximam da vivência universitária ainda no ensino médio. E quem nunca sonhou em viajar e fazer o intercâmbio, hein? Ana, eu vou te contar que na minha adolescência, essa era uma das minhas maiores vontades. Então eu vou te falar, o IFE oferece essa oportunidade. Além do currículo, que possibilita contato com diferentes pessoas e culturas, os alunos do ensino médio, graduação e pós, podem estudar em outros países através do programa de intercâmbio. A inscrição é feita conforme as editais disponíveis e o campus participante. Para mais informações, acesse o site do Instituto Federal da sua cidade. De acordo com dados do IBGE, 42% dos jovens na fase de ensino médio abandonam a escola por necessidade de trabalhar. Ou seja, muitas escolas perdem os seus alunos por não conseguirem oferecer o suporte necessário para que o aluno possa estudar, se manter e, em alguns casos, ajudar em casa. E é pensando nisso que o IFE oferece um conjunto de ações e programas de assistência estudantil para assegurar o acesso e a permanência no Instituto. Entre as iniciativas, o principal auxílio é o PASSE, uma bolsa complementar para financiar, por exemplo, o transporte e a alimentação dos estudantes. Os auxílios fazem parte de um programa destinado a ajudar estudantes em situação de vulnerabilidade social a permanecerem em seus cursos, oferecendo assistência financeira. Eu mesmo recebia duas bolsas no IFE Pinhais. Atualmente, o Instituto oferece o auxílio PASSE no valor de R$ 360,00 e também outras modalidades de bolsa, como as bolsas de pesquisa e extensão, que pagam R$ 400,00. E, Ana, para além dos auxílios financeiros, vale ressaltar a qualidade do corpo técnico dos institutos. No ensino médio, o aluno de IFE já tem aula com professores mestres, doutores e pós-doutores. Ai, Manuel, infelizmente eu não consegui aproveitar tanto a experiência do IFE, porque o meu ensino médio foi interrompido pela pandemia, mas eu só tenho boas lembranças do Instituto. Foi por conta dos professores qualificados e pelo curso em emancipação, oferecido gratuitamente pelo IFE Palmas, que hoje é o curso de jornalismo aqui na UFPR. O ensino técnico integrado abre portas para novas oportunidades e também direciona o olhar dos estudantes para futuros cursos e profissões. É o caso do Giovanni Pereira, que fez o ensino médio integrado e não teve dúvidas na hora de escolher o curso de graduação. Eu acho que a principal vantagem do curso técnico integrado é a possibilidade de experimentar. Eu fiz parte de projeto de extensão, projeto de pesquisa, tive contato com a escrita acadêmica ao ter que fazer o TCC, o trabalho de conclusão de curso, então eu tive a certeza que eu gostaria de fazer a graduação. O curso eu não tinha certeza, porque eu gosto de áreas diversas, mas ter a certeza de que eu gosto de áreas diversas também foi uma coisa que o curso me elucidou. Eu cursei o meu curso técnico em informática no campus Londrina, do IFPE, mas essa experiência a gente pode ver que é geral, assim, do Instituto Federal Parabéns. Por exemplo, meu colega de graduação, Rodrigo Matana, também estudou lá. Rodrigo, meu chapa, conta como que foi a transição do IFPR para a universidade. Eu sou do campus Quedas do Iguaçu, fiz também técnico em informática e também senti essa diferença quando cheguei na graduação. É muito legal saber que existe a possibilidade de produzir conhecimento, de entrar em contato com a ciência ainda no ensino médio. E entender que o ensino vai muito além da sala de aula. e que o campus, que o IFR, me ensinou, sabe? É muito além das matérias, é muito além dessa troca vertical entre professor e aluno. Por isso, acreditamos que o propósito do Instituto Federal, seja qual for a sua localização, vai além de formar cidadãos. O objetivo é inspirar e capacitar alunos que sonham, cuidam da comunidade e trazem inovação para a sociedade. Esse vínculo com o Instituto é sobre transformar vidas e construir histórias. Esse episódio foi conduzido por Ana Lívia Barbosa e Manuel Salvador, coordenado por Camila Claudiano e Vitórias Marci, com edição de Fernanda Gomes e Franciele Lacerda. E continue ligado. No próximo episódio, você vai ouvir sobre a história do Instituto Federal.